J. Silva, a sensação do momento Vem ligar o telefone, diz que em sua vida já existe outro homem Vou dar som, peço desculpas, escute o que eu vou falar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Vou dar som, peço desculpas, escute o que eu vou falar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Jogo minhas roupa fora, escolho meu sobrenome E ainda posto foto, grudada com outro homem Fala que me deu asas, me ensinou a voar Estou de asas cortada e pro garçom eu vou chorar Vou dar som, peço desculpas, escute o que eu vou falar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Vou dar som, peço desculpas, escute o que eu vou falar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Por falta daquele amor, tô sem forças pra lutar Música 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 Música